O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 393 está no ar. Hoje com um time completasso, com Leonardo Betos, Beiratã Leal, Jean Odd, Gustavo Hoffman, direto de Paris, em instantes aqui no podcast também, ele está lá pra acompanhar o Bola de Ouro. Se o Vinícius Júnior ganhar, estamos gravando nesta segunda-feira de manhã, uma edição especial nesta terça-feira pra falar do prêmio. Ele está lá, mas ele vai entrar pra falar de Real Madrid-Barcelona, tá? Do clássico no final de semana. Atenção, fiz uma conta rápida aqui. Oi, Bira! Desculpa, eu ia fazer tchauzinho com uma mão só, não cabe. Não cabe, são duas mãos, tá? Pra você que está nos vendo ou pra você que está nos ouvindo, eu estou fazendo um tchau pro Bira com uma mão, aberta, cinco, e outra com o dedo indicador, seis. Eu fiz uma conta rápida aqui, ô, Léo. Oi. Deixa eu ver. Deixão, três, quatro, cinco, quinze, dezoito, dezoito, vinte, quinze gols! Quinze gols! Vocês estão de parabéns. É. Assim, de cima pra baixo. O time de Biratã Leal tomou seis. O time de Jean-Odde tomou cinco. O time de Gustavo Hoffman tomou quatro. Quinze gols! Vocês sofreram no final de semana. Opa, sumiu seu áudio, Alex. Não, eu estou ouvindo. Ah, voltou. Eu estou ouvindo, mas estou calado. Então, vamos dar os parabéns, Léo, para os nossos companheiros. Parabéns. Quinze gols. É, parabéns. Bom, pelo menos o Jean não teve que fazer o jogo da Roma, né? Já o Biratã, ele estava comentando o Atalanta e Verona. Então, assim, eu senti dor física tendo que ver aquele momento tão lamentável. Embora, né, estivesse dividido a atenção ali com outro bom jogo que tinha no horário, né? Que é o Madrid-Barcelona. Mas, mas tudo bem, assim. Pelo menos o Atalanta teve piedade no segundo tempo, né? Porque a coisa podia ter sido pior. Vamos combinar. Então, vamos conversar pela ordem. Oi, Bira. O futebol é uma coisa muito séria. A vida, o futebol, não é vida da voltas. O futebol da voltas. Vai, vai, vai indo, vai indo. Continua indo agora depois. Eu estou quase chorando. É, fala, fala você, o que eu estou vocês. Não, está tudo bem. Acontece, entendeu? Lembrar que, é que assim, não teve jogo da China nas eliminaturas da Copa, porque não foi da FIFA, mas outra vez que teve lá, foram sete do Japão em cima da China. Daí, entendeu? Mas, tudo bem. Sete, ao que me consta, sete é mais que seis. E ao que me consta, um é mais que zero. Então... Quer ganhar no saldo ainda. É, além, não, ganha duas, não, ganha duas vezes no saldo, né? Tomou menos e fez mais. Mas, tudo bem. Acontece. No sábado, quando eu estava saindo de casa, minha mulher chegou, ah, você vai fazer que jogo, tudo? Eu falei, ah, foi o Atalanta e Verona. Ah, que legal, pô, você vai fazer o Verona. Eu falei, não é legal nada, vai ser uma sacolada. Ele, nossa, seja mais otimista, sei lá o quê. É, não tem como. Não, assim, óbvio que eu não esperava o 6x1 do jeito que foi. Mas, que eu esperava um jogo bem complicado, eu esperava. Porque a defesa do Verona veio muito mal, sobretudo jogando contra times mais rápidos. Ela é uma defesa mais lenta, demora pra reagir. E exatamente tudo que a Atalanta faz bem, né? Atacar rápido. Então, foi constrangedor, né? 35 minutos de jogo, tava 5x0. Então, assim, dava pra ter ido... Assim, foi 6x1, mas dava pra ter sido 7x8, 9x9. Sem brincadeira. Mas, bom, o importante é amanhã, Gadolete. E bom dia pra todo mundo. Fala, já. Bom, já que estamos nessa, né? Já você começou nesse alto astral, o grande... Pronto, fala, já. Já que você começou nesse grande alto astral o programa, eu já vou aproveitar e falar da Roma, porque a gente tem tanto assunto legal pra falar, né? Que acho que a gente pode tirar esses da frente rapidamente, assim. A Roma conseguir tomar de 5x0 da Fiorentina realmente é um negócio impressionante. Mas mais impressionante ainda, Alex, é o fato de que a Roma está cogitando, pelo menos segundo a imprensa local, a Roma está cogitando, vejam só, demitir o Juric, que acabou de chegar, né? Ficou alguns poucos jogos e que chegou pro lugar do De Rossi e trazer quem? De Rossi de volta. Porque, afinal de contas, ele está sob contrato, né? Eu até custo um pouco acreditar nessa possibilidade, porque é uma assinatura no atestado de burrice enorme, se isso de fato vier a acontecer, mas especula-se na Itália essa possibilidade, do Juric ser demitido depois de, o quê? 6, 7 jogos, confesso que não parei pra contar e nem quero contar, mas trazer de volta um técnico que eles acabaram de demitir e que está sob contrato. Não sei se vai ser essa a solução ou não, fui dar uma olhada agora antes do podcast pra ver se tinha alguma novidade. O Juric está dirigindo a Roma no treinamento, né? Depois dessa cacetada que tomou da Fiorentina, mas as especulações falam nesta possibilidade. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer e eu vou me ater justamente a isso, apenas a informação pra falar sobre esse jogo. Obrigado. Pode cair justamente contra o Torino, né? Que era o ex-time dele. Verdade. Informação na sua palavra. E lembrando que na Itália é comum isso, porque aqui no Brasil, por exemplo, quando o técnico é demitido, tem aquela coisa da multa, sei lá o quê, o técnico é demitido e o clube tem que pagar a multa, né? E o clube fica ou paga ou fica pendurado ou negocia ele pra pagar a parcela. Na Itália é mais comum que ele está demitido porque ele não trabalha mais. Mas não é que você rescinde o contrato e paga a multa. Na verdade, o contrato dele continua rolando e você fica pagando os salários até acabar essa vigência ou o técnico achar um outro emprego e falar ó, tô fora, né? Daí negocia lá. Então, o De Rossi, ele é demitido porque ele não trabalha mais. Só que ele continua recebendo salário como se ele fosse um funcionário da Roma. O contrato dele continua sendo sendo cumprido, digamos, né? Nessa questão financeira, né? Por isso que é muito comum na Itália o técnico sair... Mais do que o normal, né? O técnico sair e, de repente, ele voltar na mesma temporada porque o técnico novo não deu certo. Enquanto vocês falam, quem está no YouTube está assistindo Mochilão Paris. É, Mochilão Paris com Gustavo Hoffman. Gustavo, só para você entender o que está acontecendo nessa nossa abertura. Eu dei os parabéns para você, para o Jean e para o Bira. O time dele tomou seis, o Jean tomou cinco, o senhor tomou quatro. Mas você está em Paris para outras coisas. O meu ganhou o jogo. O meu ganhou o jogo por 1x0. Ah, o que que eu falei? Eu avisei antes de começar que o Gustavo ia falar do Raio. Mas é evidente, ué. O Atlético de Madrid não fala que perdeu também, né? Mas tudo bem. Sabe aquele pessoal que fala que torce para o time do interior de São Paulo em vez de falar que torce... É mais ou menos o que o Gustavo está fazendo na Espanha. Eu não torço para o Real Madrid, eu não torço para o Atlético de Madrid, eu não torço para o Barcelona, eu não torço para nenhum time europeu. Essa é a verdade. Eu tenho um sentimento que eu... Assim, qual o time que eu gosto aqui na Espanha? Historicamente sempre foi o Atlético por conta da questão básica, etc. Mas desde que eu me mudei para cá, eu gosto do Raio Baecano. Mas para mim, torcer significa sofrer. Você tem um sentimento de paixão pelo time. Como o Jean tem pela Roma, por exemplo, o Biratã sente pelo Verona. Eu, na minha vida, eu só desenvolvi isso com um time que é brasileiro. Não torço para nenhum time europeu. Mentira, dois. Isso, Guarani e Ponte Preta. O Gustavo está em Paris. Se for Guarani e Ponte Preta, ele está sofrendo muito com os dois. Nossa senhora, gosta de cavalar. O Gustavo está em Paris, nesta segunda-feira de manhã, aqui no Brasil. Já começo da tarde na Europa, tem o Bola de Ouro. Para acompanhar a premiação, de novo, se o Vinícius Júnior ganhar, uma edição especial nesta terça-feira do podcast. Mas vamos falar um pouquinho, aproveitar a chegada aqui do Gustavo, para falar do clássico no final de semana. Um atropelamento. Falávamos aqui que o Barcelona, mesmo fora de casa, o Barcelona tinha um time melhor, ou tem um time melhor, que era um pouco favorito, jogando no Bernabeu, mas não dava para esperar um atropelamento desse tamanho, né, Gustavo? Você esteve lá. Eu achava até que o pouco favorito era o Barcelona. Até brinquei, 51-49. E sabe que depois que a gente gravou o programa, e aí, lógico, isso foi na quinta-feira, depois eu ainda fiz a edição do ISPNFC, na quinta, na sexta, sexta-feira teve a coletiva do Antelote. À medida que o jogo foi se aproximando, eu fui meio que definindo o que eu esperava mais do jogo. E aí, eu meio que cheguei à conclusão no dia da partida e falei, isso não abre o jogo que a gente fez lá no Disney+. Olha, eu acho que vai ser uma partida de muitos gols para um lado só. Acho que ou vai dar muito certo para o Real Madrid, ou vai dar muito certo para o Barcelona. Acho difícil ter um meio termo, um jogo equilibrado. E no final das contas, foi o que aconteceu. Uma vitória autoral do Hansi Flick. Uma vitória autoral do Hansi Flick. O Barcelona, ele flerta com o perigo o tempo todo ao jogar dessa maneira. E a estratégia do time é essa. Viver no limite para vencer os jogos da melhor maneira possível, porque é assim que entende o Hansi Flick. Por que é viver no limite? Porque deixa o time adversário no limite para te golear ou no limite para ter um recorde de impedimentos, como foi o caso do Real Madrid. Doze impedimentos do Real Madrid, oito do Kylian Mbappé. Muito se falou aqui na Espanha depois, qual é a figura que sai do clássico mais abalada pelo resultado. Para mim, sem dúvida alguma, o Kylian Mbappé. Você não pode ficar oito vezes impedido contra um time que joga dessa maneira. Não é que o Barcelona surpreendeu. O Barcelona jogou da mesma forma como vem atuando e melhorando a cada partida. Então, o Mbappé ficar oito vezes impedido é inaceitável. É inaceitável para mim. Juli Bellian, atuação muito abaixo também. E eu acho que o terceiro, sem alado, como eles dizem aqui, é o Vinícius. Porque são os três melhores jogadores do time. Em uma situação como essa, você olha para os melhores jogadores do time. E o Vinícius perdeu uma grande oportunidade. As do Mbappé a gente não consegue nem contar, porque elas não valeram. As grandes chances do Real Madrid no primeiro tempo, praticamente todas, oficialmente, não valeram. Porque o Mbappé estava impedido. Então, na prática, o que aconteceu foi uma estratégia de alto risco que deu muito certo. Porque você colocou o time adversário em situação de impedimento o tempo todo e, no segundo tempo, você matou com os dois gols do Lewandowski. Quando sai o segundo gol do Lewandowski, animicamente, o Real Madrid morre. Morre. O jogo acabou ali. Aquela história de... Tudo bem que não era Champions, mas 90 minutos no Bernabéu são muito longos, como diria a Tielotti. 2x0 o Barcelona, o Real Madrid morreu animicamente. porque foi um golpe tão forte no sentido de, caramba, a gente está martelando eles o tempo todo, a gente criou as oportunidades, todas foram anuladas, os caras vêm no segundo tempo, fazem dois gols com o centroavante deles e acabou o jogo. Então, assim, para mim, uma vitória realmente, repito, autoral do Hansi Flick, um jogo incrível, de uma estratégia que é ainda mais incrível e arriscada do Barcelona. Eu até falei aqui, semana passada, que imaginava essa estratégia do Barcelona jogando muito a favor do Real Madrid. É claro que, olhando agora, você percebe que o Barcelona foi absolutamente impecável na execução. Uma coisa que me parecia muito clara era que o Hansi Flick não abriria a mão dos seus princípios, porque ele não faz isso. Esse é um mérito que ele tem desde o Bayern. A maneira que ele gosta de jogar, ele joga em qualquer lugar, em casa, fora, no jogo grande, no jogo pequeno. Tanto é que o Barcelona tem a maior média de impedimentos forçados das ligas europeias, mas, assim, com o dobro do segundo colocado. O Barcelona deixa... Foram 12 nesse, o Gustavo citou, mas, assim, a média é de mais de 7 por jogo. Então, qualquer que seja o adversário, o Barcelona joga nessa estratégia. E o que impressiona? Por quê? Qual que é a solução para não ter que colocar, por exemplo, o Igor Martínez, que é um zagueiro veterano, correndo atrás de Mbappé? Simples. Não tem a que correr. Deixa o Mbappé impedido. Então, a estratégia para não ter que correr atrás dos jogadores rápidos do Real Madrid é não corra. Simplesmente coloque a linha ali, faça bem o movimento coordenado. E isso foi feito de maneira absolutamente brilhante, precisa. A gente tem que... Eu digo sempre que, assim, ou, às vezes, o torcedor comum não tem noção da dificuldade de cada ação técnica num jogo de futebol. A dificuldade, ela é gigante. E você ter esse grau de concentração, de coordenação, o tempo inteiro, é absurdo. O que que joga a favor, eu acho? A questão do, por exemplo, do impedimento semiautomático. Porque jogar a linha de impedimento contra os jogadores rápidos, quando você não tinha tecnologia, normalmente, assim, muitas vezes, o Bandeira ia até errar. Porque ele ia ter a impressão de mesma linha, ia ter a impressão que o jogador veio de trás, ou ia ficar inseguro e não ia marcar. Então, era mais difícil. Hoje, como você tem essa precisão absoluta, às vezes, fica mais fácil até para a defesa fazer esse tipo de estratégia. E isso vai enervando, né? Porque tem a impressão até que alguns desses impedimentos do Mbappé no primeiro tempo são de ansiedade, são de não temporizar ali a corrida, sair um pouquinho antes. E agora, para ficar impedido, tem que ter dois, o cara que corre e o cara que passa. E o cara que passa, um não joga mais, que é o Toni Kroos, e o outro, o Antielotti optou por deixar no banco no começo do jogo, que era o Modric, para colocar um meio mais físico ali com o Camavinga. Eu não gosto de falar que o técnico acertou e errou, porque ia ficar muito fácil depois, né? Mas me parece que, especialmente pela colocação da defesa do Barcelona, o Modric teria sido uma estratégia melhor para encaixar esse passe, esse passe que quebra a linha e não aconteceu. O que não diminui nada, a temporada do Lewandowski, a temporada do Rafinha, a temporada do Lamine Amal, esse trio, assim, ele tem tudo para ser histórico e que achado o senhor, o jovem senhor Marco Casador, né? Porque tudo começa ali de uma enfiada de bola dele para o Lewandowski no movimento muito inteligente do time todo, né? É o Pedro e o Rafinha se movimentando, tirando o Rudiger e o Militão de posição, é tudo muito bem coordenado, de fato, não só na defesa, mas no ataque e esse menino tem que ser convocado para a seleção, né? Tudo bem que tem muita concorrência na seleção, eu acho que é mais um que tem um merecimento ali de espaço na seleção. Mas, enfim, fantástico o que fez o Barcelona, a gente discutiu depois do jogo do Bayern se era o melhor futebol da Europa e acho que hoje não tem nem como você discutir isso, né? Primeiro no Power Ranking. É, não, acho que... E o Power Ranking? É, o Power Ranking acho que você pode com muita segurança agora dizer que o Barcelona hoje, que dia é hoje? 28 de outubro, é o time que joga melhor futebol na Europa porque, assim, quatro no Bayern e quatro no Real Madrid na mesma semana, cara, é... E sem falar que eles já tinham metido cinco no Sevilla no fim de semana anterior, o Barcelona tem feito cinco, três, quatro, cinco gols todo jogo com facilidade, inclusive contra grandes adversários, então tem que bater palma e, assim, Hans Flick, né, cara? É... Eu não falo espanhol, né? Nem catalão, muito menos catalão e está conseguindo deixar uma... Como é que eu chamo isso? Uma identidade tão clara no Barcelona que é notável. Rapidamente, né, Jim? Agora, é interessante porque eu acho que, assim, não se discute que é o que aconteceu no jogo de alguma maneira é a confirmação do que a gente vinha vendo, né? A ponto de o Gustavo morando na Espanha colocar o Barcelona com ligeiro favoritismo contra o Real Madrid fora de casa. Então, assim, é a confirmação de um ótimo momento do Barcelona que talvez tenha tido antes desse clássico o seu grande momento justamente na goleada sobre o Bayern de Munique e de um momento abaixo do Real Madrid atual campeão espanhol atual campeão da Champions League que recebeu um reforço enorme e acho que a gente vai poder discutir isso quanto esse reforço enorme está ajudando ou atrapalhando o Real Madrid porque é fato que o time piorou é fato, né? E a grande mudança no fim das contas é a chegada dele ok, tem o Toni Kroos também mas enfim eu acho que o Mbappé tem um peso tão grande a chegada dele significa tanta coisa que é a grande diferença é a grande mudança a necessidade de entrada do Mbappé mas é curioso porque sim embora a gente esteja falando da confirmação de um grande momento do Barcelona e da confirmação de um momento abaixo do Real Madrid cara, um jogo como esse que a gente viu no sábado ele é resolvido por detalhes então assim se eles jogarem 10 vezes dessa maneira se o Barcelona enfrentar o Real Madrid 10 vezes dessa maneira eu não sei quantas vezes vai dar certo de todos os lances você ter o impedimento milimétrico ali a favor do Barcelona é um risco muito grande não sei se foi o Gustavo ou o Bertozzi que falaram mas assim é um risco muito grande é um jogo em que você poderia ter tido um resultado completamente diferente embora hoje o Barcelona jogue muito mais do que o Real Madrid não estou colocando em dúvida isso mas o que eu quero dizer é que assim você jogar desta maneira contra uma equipe que tem Vinícius Júnior e Mbappé para explorar todo o espaço que lhe é deixado você vai correr sempre um risco muito grande então o que eu quero dizer é hoje o Barcelona é muito melhor que o Real Madrid joga bem melhor não se discute mas se eles jogarem 10 vezes e o Barcelona usar essa estratégia as 10 vezes e provavelmente por tudo que vocês já falaram ele usaria essa estratégia 10 vezes sei lá 3, 4 vezes o Real Madrid pode ganhar e ganhar bem como o Gustavo estava falando porque também não deixa de ser uma estratégia positiva para o Real Madrid enfrentar um time que joga dessa maneira parece loucura falar isso depois de uma sacolada que o Real toma de 4 a 0 mas não deixa de ser uma estratégia que de certa maneira ajuda o Real a explorar aquelas que hoje são suas melhores qualidades porque hoje o Real não é um time que consegue produzir trocando passes triangulando infiltrando a melhor maneira do Real Madrid atacar hoje pelo que ele não consegue produzir pela queda de do Bellingham também é justamente explorar todo o espaço deixado pelo Barcelona por exemplo agora todo esse espaço nesse jogo a estratégia foi impecável porque milimetricamente todos os lances praticamente estavam impedidos e nos que não estavam também o Mbappé acabou desperdiçando chances que não é do feitio dele desperdiçar uma comparação que eu fiz com esse jogo na minha cabeça foi qual a maior luta de boxe de todos os tempos do Muhammad Ali contra o George Foreman nos anos 70 em Kinshasa no Zaire e atual República Democrática do Congo naquela luta o Muhammad Ali era visto como um veterano já talvez um pouco decadente tinha ficado um tempo na prisão porque ele se negou a servir o exército americano na guerra do Vietnã e o George Foreman era novinho forte e qual que foi a estratégia do Muhammad Ali nos primeiros assaltos ele basicamente ficou fugindo assim desviando evitando o Foreman e o Foreman tentava socar de tudo quanto é o Foreman tentava pegar acertar 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 e o George Foreman só bailando ali no tablado não acertava depois de um tempo o Foreman começou a ficar cansado e daí o Ali deitou e rolou ganhou até por nocaute inclusive deitou e rolou porque daí ele foi pra cima e ganhou nessa luta o Muhammad Ali e quem quiser ver vai lá no youtube se consegue achar vídeo dessa luta é até caricato como ele fica desviando é um negócio meio Matrix assim sabe o Neo da Matrix fica desviando e os socos não acertando se um deles acerta é o George Foreman no auge da sua forma se um deles acerta derruba o cara e acabou a luta não tem jeito entendeu não vai foi o que o Barcelona fez ficou se arriscando tipo olha eu vou botar você impedimento toda hora e você não vai fazer gol em mim e eu vou ganhar esse jogo depois porque eu vou dar o bote na hora certa só que se uma bola entra se um passe é um pouco mais preciso se em um passe o Mbappé tá cinco nem cinco dois metros pra trás e daí ele tem posição legal e o gol acaba valendo como teve até um gol do Mbappé assim né que o Giz anulou depois se um desses aí acaba valendo talvez eu acabasse o jogo pro Barcelona porque daí talvez o Barcelona tivesse que se atirar de uma outra maneira e o Real Madrid teria todo um espaço pra aproveitar mas o Barcelona acreditou muito na estratégia que tinha e ali vai muito de competência do Barcelona mas eu concordo com o Gustavo não dá pro Mbappé ficar tantas vezes impedido não dá pra um time daí eu não vou individualizando o Mbappé eu vou pegar no Real Madrid como um todo não dá pra um time cair tantas vezes impedimento oito vezes só no primeiro tempo cair oito vezes e não tentar alguns ajustes é claro que o técnico tem a ver com isso mas os jogadores em campo também os jogadores em campo tem que falar meu, o que a gente tá caindo toda hora impedimento o que a gente faz diferente aqui não dá pra ficar assim caindo toda hora impedimento né e isso foi mas aí eu acho que tem uma responsabilidade grande do Mbappé cara não dá pra você não individualizar nesse aspecto quando ele tá oito vezes impedido não, não mas eu acho que mas tem a ver que eu acho que é a questão dele também conversar com os companheiros e de chegar assim meu o companheiro chega pra ele e fala cara, espera um pouquinho na hora de correr sabe, alguma coisa faz um sinal tentar uma tabela um, dois ali tentar uma tabela um, dois de repente alguma jogada mais Mbappé você que Vinícius você que tá votando um pouco vai você e o Mbappé fica um pouco agora sei lá alguma coisa pra inverter a jogada os jogadores também tem que achar soluções em campo o Mbappé por isso por isso vira até que eu eu até discordo um pouco do Bertozzi na questão do do cara do Antelote eu não aponto o dedo pro Antelote eu não acho que a estratégia do Antelote foi errada falando agora depois de um 4x0 contra inclusive ele usou o Camavinga aberto na segunda linha pela esquerda manteve o Bellen aberto pela direita o Malverde jogou por dentro contra o Ameni o Real Madrid deveria ter criado as oportunidades não criou porque elas foram anuladas oficialmente mas eu aponto o dedo para os jogadores em campo eu acho que é leitura de jogo deles eu de verdade não acho que a estratégia foi errada do Real Madrid mas você que é fã do Modric não teria colocado desde o início? não, não não teria não teria porque ele já tinha jogado na Champions era um jogo de desgaste físico que o Real Madrid ia ter que jogar com linhas mais baixas porque a gente sabia que o Barcelona ia ter posse de bola eu não vou como diziam os espanhóis senhalar o Carlos Antelotti dessa vez eu vou apontar o dedo senhalar os jogadores aí eu acho que eles tem a maior responsabilidade nesse 0-4 agora mais um jogo em que a aposentadoria do Toni Kroos explode na cara do Real Madrid nossa sim nossa como está impressionante como está fazendo falta e é louco pensar que a gente a gente deu mais atenção a chegada do Mbappé do que a aposentadoria do Kroos não é normal tudo bem mas assim é louco pensar que assim na balança a chegada do Mbappé acrescentou menos do que a saída do Kroos tirou ao lado coletivo e outra coisa curiosa mesmo assim numa era em que o Real Madrid enfileirou cinco Champions League em menos de uma década é o terceiro 4x0 do Barcelona no Bernabeu 2015, 2022 e agora então isso chama muita atenção o Ancelotti até brincou dois anos atrás ele toma um 4x0 e ganha Liga e Champions mas uma coisa não tem nada a ver com a outra então você pode tentar colocar um viés positivo olhar tudo bem a temporada no final das contas vamos fazer as contas lá na frente mas eu acho que tem coisas para corrigir coisas para melhorar e hoje e mesmo em La Liga seis pontos atrás do Barcelona que é um time que praticamente não tropeça com o jogo da volta em Barcelona só em maio é mas você já tem uma liga comprometida porque assim você já não pode mais tropeçar e a perspectiva desse Barcelona tropeçando a não ser que sei lá poupe jogadores como fez contra o Osasuna por exemplo mas mesmo assim cara então assim é outubro finalzinho de outubro mas é um resultado que já compromete La Liga sim e o primeiro critério de desempate é confronto direto esse daí já foi no saco não vai meter 5 na volta vamos liberar o Gustavo é isso? preciso eu queria dar dois últimos destaques um que é uma informação o Barcelona impediu que o Real Madrid igualasse o seu recorde de invencibilidade em La Liga de 43 jogos o Real Madrid parou na 42ª partida o recorde então permanece ao Barcelona entre 2017 e 2018 permaneceu 43 jogos sem perder e o meu segundo destaque Pouco Barcy esse moleque é muito bom ele é muito bom a primeira vez que eu tinha visto ele em local eu já tinha ficado impressionado no clássico fiquei de novo ele é de um talento de uma segurança que olha é zagueiro com capacidade geracional vou esperar um pouco mais para cravar um negócio desse como a gente fala do Haller e do Mbappé que são atacantes geracionais mas o Cuba para mim caminha para ser um zagueiro que vai marcar a sua geração como talvez o melhor de todos é impressionante esse garoto tchau Gustavo bom trabalho para você nesta segunda-feira então se der tudo certo podcast futebol no mundo especial Vinícius Júnior bola de ouro nesta terça orralá orralá que a gente tenha o podcast nesta terça-feira edição esta grande abraço dá um passeio lá na Eurodiz depois tchau não vai dar tchau Gustavo Rova direto de Paris vamos para a Inglaterra agora bom dentro do previsto o City assumiu pela tabela assumiu a liderança do campeonato no clássico o Arsenal empatou com o Liverpool o Arsenal distanciou bastante da liderança mas a notícia desta segunda-feira depois de mais uma derrota depois de mais um jogo muito ruim enfim o Ten Hag caiu aliás o Paulo Andrade não para de mandar mensagem nossa caiu com alguns muitos meses e atraso no mínimo no mínimo cinco meses a final da F Cup foi nessa época finalzinho de maio porque aquilo ali o segurou é muito claro que o segurou porque a gente falava antes da final que provavelmente seria o último jogo aí ele ganha do Manchester City aí ele vem com aquele discurso é tive lesões tive um título em cada temporada tinha ganhado a Copa da Liga na outra aí você tinha uma nova direção que não queria passar a imagem de imediatista de que colocaria os pés pelas mãos decidiu dar confiança ao trabalho mas hoje olhando em retrospectiva acabou sendo um atraso e comprometeu mais uma temporada do Manchester United porque é isso o time já ficou muito pra trás já tá distante das primeiras posições da Premier League na Liga Europa todos os ingleses estão bem nas competições europeias menos o Manchester United que empatou os três jogos ele ainda teve a cara de pau de falar que tá invicto que empatou fora com Porto e Fenerbahçe em jogos que os dois podiam ter vencido e assim tudo bem eu poderia falar do jogo do West Ham que foi um pênalti que o VAR inglês normalmente não aponta e o Michael Oliver apontou dessa vez e de maneira até incomum com os padrões da Premier League poderia falar isso mas aí seria assim seria esconder todos os defeitos que o Manchester United mostra desde o começo da temporada desde a última temporada e de novo recebeu reforços e ele não tá conseguindo aproveitá-los da melhor maneira e as declarações pra mim foram sempre desastrosas semana passada ele falou assim perguntaram do jogo do Tottenham ah, mas aquele jogo teve a expulsão do Bruno e depois a expulsão do Bruno foi cancelada ou seja eu não considero aquele jogo só que aquele jogo antes da expulsão ele tava sendo humilhado pelo Tottenham o United não tava vendo a cor da bola então você voltar pra aquele jogo se esconder de uma expulsão exagerada pra falar que ah, não vou considerar aquele jogo é também tentar se livrar das suas próprias responsabilidades então assim eu acho que a diretoria tentou ao máximo dar tempo pra ele se recuperar isso não aconteceu e agora a busca por técnico na verdade é mais difícil do que era no meio do ano que no meio do ano você tinha mais gente livre o Thomas Tuchel que assumiu a Inglaterra agora tava doido pra ir pro Manchester United se eles tivessem antecipado essa decisão talvez eles e não a Inglaterra tivessem o Thomas Tuchel agora e eu duvido que o United vai conseguir agora um técnico melhor que o Thomas Tuchel tá? Duvido 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 vão deixar agora o Van Nistelrooy aí como interino não sei se naquela de vamos ver se ele consegue dar uma melhorada se for o caso a gente deixa ele ficando aí porque lá atrás com o Solskjaer foi isso né aliás é um nome que até estão se falando em trazer de volta não necessariamente como técnico mas pra pra fazer parte ali mas assim acho que o United nessa tentativa de dar uma nova chance ao Ten Hag acabou já comprometendo a temporada e agora eu acho que é o caso também de tentar trazer um técnico com um olhar de curto e médio e longo prazo porque essa temporada eu não sei o que o United pode conseguir pra ser sincero mas vamos ver se vai conseguir melhorar a curto prazo pelo menos não pela presença do Van Nistelrooy mas pela ausência do Ten Hag inclusive há notícias de que o trato com os jogadores não era o melhor que ele expunha muito alguns jogadores ali no dia a dia e a questão lá atrás com o Sancho acabou pegando muito mal pra ele também com alguns jogadores do elenco enfim não era pra ter ficado ficou acabaram apenas perdendo tempo porque nunca foi questão de se ele ia ser demitido era questão de quando ele ia ser demitido e agora foi é semana passada né aliás o jogo contra o Brand falou que venceu por 2x1 naqueles 10 minutos segundo tempo que foi que foi pra cima mas todo jogo a mesma coisa o primeiro tempo quando o Brentford foi horrível como todos os outros jogos é um time que não mostra absolutamente nada e ganhou uma sobrevida na semana passada porque ganhou do Brentford em casa na bacia das almas e aí aguentou mas aí dessa vez não aguentou mais pois é eu acho que mesmo quando conseguia os resultados em nenhum momento a gente olhava pro Manchester United e dizia pô o time embalou agora vai é assim a gente perde um pouco a noção do quanto o Manchester United investiu nos últimos anos eu não me lembro se no recorte de 5 ou 10 anos ele é o clube que mais gastou dinheiro contratando jogadores na Europa no mundo portanto então assim é um negócio absurdo o material a fartura de jogadores de bons jogadores a possibilidade de montar grandes times o Ten Hag tem há muito tempo e aí a gente olha pra como regrediu o trabalho dele da primeira pra última temporada e fala cara não é possível nesse caso demorou demais mesmo demorou demais acho que o negócio a decisão deveria ter sido tomada antes do início dessa temporada eu não defendia a demissão na temporada passada por mais que de fato na temporada passada a gente já via um trabalho pior do que o trabalho da primeira temporada dele quando ele chega no meio e havia aquela grande expectativa também pra temporada passada porque poxa se ele chegou e conseguiu melhorar o time mesmo sem uma pré-temporada e tudo mais imagina agora com a pré-temporada vai ser algo acima da expectativa não foi o que houve na temporada passada acho que e aí não é que foi mais ou menos se a gente olhar pro que o United não conseguiu na temporada passada o vexame de ser eliminado ficar na última colocação no seu grupo na Champions League não conseguindo nem uma vaguinha na Liga Europa realmente foi muito ruim vamos lembrar que o grupo era Bayern Copenhague e Galatasaray não é que era um grupo da morte estava no grupo do Milan Atlético de Madrid e Borussia Dortmund e PSG que foi o grupo da morte na temporada passada então assim não tinha desculpa realmente acho que demorou a demissão e a questão agora é quem vai chegar é óbvio que até por essa vamos dizer tradição do United hoje de tentar manter os técnicos o United é o anti-Chelsea do ponto de vista de gestão de treinadores então até por isso não faz sentido você tomar uma decisão precipitada porque é o que o Léo falou claro você tem que tentar salvar essa temporada ainda está em tempo de conseguir títulos menores eventualmente de tentar buscar uma vaga na Champions que vai ser muito difícil conseguir mas é muito provável que a Inglaterra dessa vez tenha cinco vagas então acho que dá pra sonhar com isso mas por essa tradição até de tentar manter o treinador mais do que outros clubes manteriam porque com o Shojo que a Aerofoy é a mesma coisa eu acho que ele ficou mais do que deveria ter ficado com o Terreg é a mesma coisa eu acho que até por isso você tem que ter um olhar cuidadoso não sei é óbvio que o Turrell me parece ou me parecia dentre as opções que existiam a melhor delas falou-se do Zidane primeiro que nem sei se o Zidane está afim se o negócio do Zidane não é esperar a seleção francesa e outra o sucesso do Zidane como treinador no Real Madrid cara um contexto muito especial um ambiente muito particular eu acho que está longe da gente poder dizer que contratar o Zidane é o mesmo que contratar um dos técnicos top do futebol mundial um Ancelotti um Guardiola um Klopp acho que é diferente porque ele é um cara acho que que trabalhou apenas num contexto muito específico e tem o Rubem Amorim que é outro nome do qual se fala muito mas que é assim é uma aposta não dá pra tratar como como uma certeza claro que ninguém pode ser tratado como certeza mas acho que existem técnicos né cujos nomes eu citei agora que você contrata e fala bom esse cara contratamos um dos pesos pesados um dos gigantes esse cara chega pra ter todo o crédito e a tranquilidade do mundo pra desenvolver o seu trabalho eu acho que não seria uma escolha nesse nível mas escolha nesse nível não existe hoje então acho que o Rubem Amorim do ponto de vista dos trabalhos recentes do que ele se propõe a fazer talvez seja uma escolha também interessante mas longe de ser uma escolha certeira e talvez unânime também o Rubem Amorim teria a vantagem de ter trabalhado com o Bruno Fernandes no esporte o Bruno Fernandes poderia dar uma ligada lá de repente ajudar a convencer fazer alguma coisa assim de fato e tem que ver se o Bruno Fernandes o Rubem Amorim teria afim de sair do esporte no meio da temporada porque a gente já começou a falar sobre o Rubem Amorim como um possível substituto do Guardiola no Manchester City porque o Guardiola talvez não fique porque o Hugo Viana foi contratado pelo Manchester City vindo do esporte então teria um caminho para lá e se de repente ele já recebeu alguma sinalização que a chance dele de Manchester City é razoável talvez valha a pena para ele ficar esperando esperando quer dizer não é que ele fica parado em casa não fazendo nada ele está trabalhando no esporte ele fica até o fim da temporada no esporte em que a gente vê pelo futebol apresentado que ele tem boas chances de conquistar mais um título português então o que assim pelo que o esporte vem fazendo nos últimos 20, 30 anos o cara chegar a entregar 3 títulos em 5 anos seria fantástico ele entraria na história do clube quer dizer tecnicamente ele já está na história do clube mas ele ficaria ali como um grande destaque um cara que pode ter ajudado a dar uma virada na história do clube de novo então tem isso também o Manchester United tem que até ver com a questão do City em relação ao nome que é o melhor no momento porque de fato eles deixaram passar o Pochettino também que era um nome especulado no intertemporada e está agora na seleção americana então ficou sem opção e daí vai para essa solução caseira que assim como emergência tudo bem mas eu estou achando que vai ser uma solução caseira que se não for horroroso tipo se o Vani não for horroroso eu acho que o Manchester United é capaz de ir tocando com isso e depois a gente pensa que vai fazer o que mostra mais uma vez que o Manchester United não tem plano nenhum porque de fato o clube parece muito solto e olha eu tinha as reais esperanças de as coisas melhorarem nessa temporada contrataram lá o Omar Barrada do Manchester City tem o novo presidente lá o cara da Ineos e o novo dono e estava querendo torcedor mesmo estava querendo mudar a coisa mas nossa continuou com os mesmos vícios desde lá de trás a gente já falando olha se for para manter o Ten Hag que não seja por causa do título da FA Cup que seja por causa de uma convicção real de que algo vai mudar no final das contas foi pelo título da FA Cup até porque o Ten Hag não fez nada diferente nessa temporada em relação ao que ele vinha fazendo não é que houve uma guinada no trabalho uma guinada na forma de gerenciar o elenco e esse claramente foi um problema dele ele perdeu a mão do elenco a primeira temporada dele é muito boa no Manchester United mas depois ele perde a mão do elenco e a coisa de Gringoli não volta mais então é um clube que parece rumo você ver o Leicester e o Everton o Leicester e o Everton o Leicester que até outro dia não tinha vencido nenhum jogo da Premier League então só dois pontos atrás do Manchester United então só dois pontos quer dizer se o Manchester United até mereceu ganhar do Brentford mas se não conseguisse virar ficasse só no empate estaria empatado em pontos com o Leicester e com o Everton o Everton ali que joga um dos futebols um dos futebols mais feios da Inglaterra e o Leicester que não vencia até três rodadas atrás não tinha vencido nenhum jogo era um dos times daquele time dos clubes que não vencem jogos que ainda tem quatro times que não venceram jogo nenhum na Premier League o Leicester era um deles e o Leicester já está encostando no Manchester United o Manchester United é o pior dos times minimamente dignos dessa Premier League porque daí tem aquela galera lá que não ganha jogo nenhum e daí eu incluo o Leicester e o Everton também são três times que não venceram até agora isso porque o Cristal Palacir ganhou justamente os três estão na zona de rebaixamento isso o Cristal Palacir ganhou e saiu da zona de rebaixamento o gol do Tottenham então é impressionante como o time está perdido e assim por pontuação o Manchester United nem está tão longe assim por exemplo o Chelsea que vai estaria pegando a quinta vaga na Champions se a gente considera que ela vai para a Inglaterra está só seis pontos na frente porque o campeonato ainda está começando não deu para abrir muito mas por por trajetória futebol jogado nossa teria que ser uma mudança muito radical no Manchester United para brigar por uma vaga na Champions ainda porque nossa tem uma cara de temporada já perdida que é um negócio é o Dots completamente eu acho que a gente olha muito para a força dos outros também para considerar a dificuldade de vaga na Champions não é só o que o United não faz mas é que cara você tem três vagas hoje já praticamente carimbadas ali imaginando em Champions League outras com grandes candidatos com times melhorando com times que já vinham fortes da temporada passada só uma curiosidade porque assim se a gente olhar desde a saída do Ferguson a gente não pode dizer que nenhum técnico dos que passaram por lá teve um grande sucesso talvez o Mourinho tenha conseguido conseguiu ali seus títulos de copas de campeonatos menores talvez o Mourinho tenha sido acho que aquele de maior sucesso porque agora não me lembro mas acho que foram três títulos Liga Europa uma Copa da Liga e uma FA Cup ou duas copas agora não me lembro exatamente o que o Mourinho venceu mas assim é impressionante porque a gente fala que desde a saída do Ferguson ninguém teve um sucesso absoluto no Manchester United não é que teve um cara que você fala pô esse agradou até porque provavelmente se um tivesse agradado plenamente teria ficado até hoje dada essa cultura do United e aí é justamente que eu quero destacar porque a gente está falando de um time que não vem bem há uma década praticamente são 11 anos que o Ferguson deixou o Manchester United e nos últimos anos dele também não é que o United viesse muito bem mas a gente está falando de 11 anos e 8 técnicos aí eu tento eu tento olhar um pouco para o nosso panorama aqui um time que não vem bem por uma década aqui ele deve somar quantos no mínimo no mínimo numa década uns 22 23 24 técnicos porque aqui você vai fazendo a troca constantemente cada 3 meses 4 meses você faz uma troca e o United mesmo sem obter sucesso ele acaba fazendo uma tentativa de permanecer e eu estou contando 8 técnicos em 11 anos mas contando Carrick por exemplo que não estamos falando de caras que chegaram para contratados para assumir para ficar cara meio interino e tudo mais então é impressionante isso também acho que olhar um pouco para não estou nem entrando no mérito se está certo ou se está errado mas destacar a diferença cultural de um clube que não vem bem há uma década e que em mais de uma década em 11 anos teve 8 treinadores ou 7 se a gente não contar interino vamos falar um pouquinho do clássico Léo com o empate muito ruim para o Arsenal que vencia por duas vezes o City numa partida absolutamente protocolar que bolinha mas assim era o Southampton que no final ainda pressionou e quase empatou o jogo mas Arsenal e Liverpool ficaram 2x2 o City é o novo líder venceu o Southampton por 1x0 o Guardiola fez o que ele faz sempre que é elogiar o técnico adversário não importa qual seja e de fato o Russell Martin tem tentado com o Southampton manter a identidade que ele tinha na segunda divisão o Southampton na segunda divisão era praticamente o Manchester City em termos de controle dos jogos de pós-te-bola o Southampton de fato até tentou jogar embora o City tenha tido um mapa de calor com todos os jogadores de linha no campo de ataque não foi um jogo fácil de fato e poderia ter escapado mas venceu o Haaland estava passando em branco nos últimos jogos de Premier League voltou a marcar e acabou sendo o grande vencedor da rodada porque Arsenal e Liverpool empataram mas pelo contexto o Liverpool perde liderança mas ganha confiança na minha visão porque em uma semana o Liverpool ganha do Chelsea que faz uma boa temporada em uma semana o Liverpool ganha na Champions um jogo difícil contra o Leipzig e empata com o Arsenal no Emirates onde tinha perdido nas últimas duas temporadas e consegue empate depois de estar duas vezes atrás no placar então é um resultado que na minha visão mais exalta o Liverpool do que o próprio Arsenal embora vamos destacar o Arsenal estava sem o Salibar e perdeu o Gabriel Magalhães ou seja aqui na minha visão é a melhor zaga da Premier League hoje o Salibar não ficava fora de um jogo o Arsenal não tinha um jogo sem Salibar e Gabriel Magalhães desde a temporada retrasada o Salibar jogou todos os jogos da última temporada uma coisa impressionante então sofreu tanto é que eu achei que o Arsenal que normalmente confia muito na recuperação desses dois jogadores que é ótima o Arsenal acabou no segundo tempo com 2x1 e sem essas duas peças sendo um pouco mais cauteloso um pouco mais cuidadoso o Carragher fez uma provocação pós-jogo que é um ídolo histórico do Liverpool de que o Arteta fica cada vez mais mourinho ou seja na hora que precisa também colocar um time mais pragmático mais defensivo ele não tem muito pudor em fazer isso e o curioso é que o gol de empate do Liverpool sai justamente de uma jogada que o Arsenal estava atacando o Martinelli é desarmado pelo Conaté o Liverpool sai rápido e aí o Arnold que já estava jogando mais por dentro no segundo tempo acha um passe perfeito ali para o Darwin e o Darwin serve o Salah para o gol do empate então assim copo meio vazio o Liverpool não tinha tomado dois gols de ninguém na temporada até agora tomou e o Arsenal poderia até ter feito mais no primeiro tempo mas copo meio cheio duas vezes atrás no Emirates você conseguir buscar o resultado e sobreviver a momentos em que o adversário foi melhor especialmente no primeiro tempo eu acho que isso é um testemunho de que o trabalho do Arniss Lodge está mais avançado e melhor do que a gente imagina o Liverpool sem fazer um grande jogo buscou esse empate então acho que isso é testemunho de um time que está ganhando casca fala Bira é o Arsenal também perde o Timber a linha defensiva ficou bem prejudicada o Timber ele também sai por lesão um pouquinho não que o Timber seja jogador tão importante mas também foi um jogador que saiu por lesão pouco antes do segundo gol do Liverpool mas o Arsenal até mostrou força o Saka que era dúvida jogou jogou muito bem faz um golaço que abre o marcador então até era uma questão ali do Arsenal e o Arsenal muito desfalcado também tinha o Odegaard fora então o Calafiore Calafiore fora então o Arsenal também teve até um mostrando sinal de força porque a gente muitas vezes desconfiou da capacidade desse Arsenal nas últimas temporadas de ter um banco que conseguisse suprir e até explodir na zaga perder a dupla de zaga o banco permitiu que o Arsenal estivesse ganhando do Liverpool então no final das contas eu acho que pelo placar foi ruim para o Arsenal porque o Arsenal tinha perdido para o Bournemouth na rodada passada se não tivesse acho que seria um empate que talvez todo mundo visse com o lado meio cheio do Cop e nem tanto o lado meio vazio ainda que isso tenha aberto o caminho para o Manchester City assumir a liderança isolada e quando o Manchester City assume a liderança isolada da Primeira Liga sempre fica aquela coisa de será que alguém já será que ainda dá para buscar porque deixou chegar deixou chegar na nona rodada já mas deixou chegar na nona rodada mas para o Manchester City muitas vezes é assim mas eu não vejo como resultado muito problemático para nenhum dos dois em relação ao jogo em si para o Arsenal foi mais porque perdeu no Bournemouth na rodada passada mas diante de circunstâncias ali dá para considerar também que o Arsenal mostrou também boa capacidade ali de se recompor de competir num jogo contra um adversário fortíssimo como é esse livro bom o correspondente Premier vai trazer nessa semana uma análise completa da super rodada destaques rápidos Leal Chelsea venceu o Newcastle o Tottenham perdeu para o Palace no South Park é a primeira vitória do Palace nós tivemos o Matheus Cunha salvando o Wolverhampton e salvou um ponto no Amex Stadium com gol aos 48 do segundo tempo o Brentford no grande jogo da rodada foi Brentford Y e tal quem diria 4x3 também um baita jogo são os destaques do correspondente Premier que você confere você destaca o que desses jogos todos Leal eu destaco as emoções no final né Alex porque assim você já citou o gol do Matheus Cunha 2x2 estava 2x0 quase no finalzinho do jogo o Brighton tem um contra-ataque 4x1 perde a bola o Wolverhampton vai lá e faz o gol com o Matheus Cunha o Evan Wilson foi o herói do Bournemouth ou seja mais um brasileiro que se destaca na rodada empate com Aston Villa fora de casa e depois teve o Everton e Fulham ainda também com o Fulham no finalzinho do jogo tomando empate contra o Everton então assim o sábado foi muito maluco porque o jogo se resolvendo ali no final e o Chelsea bom acho que vale destacar a temporada do Chelsea na Conference com time alternativo a gente já poderia imaginar que começaria bem e goleou o Panathinaikos o Chelsea é o favorito para ser campeão da Conference mesmo com o time B e do outro lado na Premier League está conseguindo o Nicholas Jackson que fez uma temporada irregular está indo muito bem e o Cole Palmer o Cole Palmer pegou de onde parou na temporada passada foi super decisivo e agora com o time mais arrumado continua sendo super decisivo também então olho nesse Chelsea que é um candidato forte ele não diria para título mas para a Champions League pelo menos agora na Itália agora na Itália o grande jogo no final de semana foi Inter e Juventus um eletrizante 4x4 Jean você esteve nessa pois é foi um negócio absurdo o que foi esse jogo não só o jogo em si mas todo o clima no Estádio San Siro para o derby de Itália o derby que até pouco tempo era chamado o derby das duas maiores torcidas da Itália hoje já tem discussão porque as últimas pesquisas colocam o Milan empatado praticamente com a Inter mas dentro de campo a gente viu que são dois grandes times embora ambos tivessem desfalques importantes o Tchaliano Glu e o Acherbi do lado da Inter no lado da Juventus Cup Miners o Douglas Luiz enfim muitos jogadores essenciais o Bremer que a gente sabe não vai mais jogar praticamente na temporada e que diferença faz ter ou não ter o Bremer não sei se a Juventus teria tomado quatro gols se o Bremer estivesse em campo de qualquer forma foi um jogo muito legal um jogo de muita qualidade um jogo que pra mim teve até um resultado justo embora a gente possa dizer pelas chances inúmeras que a Inter perdeu no começo do segundo tempo e o de Gregório também fazendo defesas excepcionais que a Inter no momento que estava 4x2 poderia ter feito mais dois três gols e poderia ter matado o jogo então poderia ter ficado 6x2 por exemplo e aí o jogo terminaria mas pra mim pelo primeiro tempo excepcional que a gente assistiu o 3x3 era um resultado mais justo do que o 3x2 pra Inter e aí enfim no segundo tempo a Inter desperdiçou as suas oportunidades muito mérito também do de Gregório como eu já falei um goleiro da Juventus e aí entra o garoto e o Will diz que tinha sido uma grande surpresa a presença dele no banco de reservas porque enfim ele vinha sendo titular quase que sempre com o Thiago Mota o Thiago resolve deixá-lo no banco coloca o E.A. como titular de um lado e o Francisco Conceição que jogou muito bem com o titular do outro pra ter dois pontas mais agudos mas é no momento que ele faz a troca em que ele coloca o Hildes no campo que o Hildes faz em oito toques na bola até ressaltei isso na transmissão ele toca oito vezes na bola e faz dois belos gols levando o jogo de um 4x2 pra um 4x4 assim um grande jogo um espetáculo realmente o que a gente assistiu no San Siro e pra mim uma demonstração de força da Juventus porque a força da Inter a gente já conhece a Inter a gente sabe do que ela é capaz uma Inter que hoje tem dois times que é talvez ainda a principal favorita pra conquista do Scudetto apesar da liderança agora mais larga até do Napoli do Antônio Conte mas a Juventus acho que demonstrou força demonstrou coragem saindo pro jogo contra a Inter em Milão acho que foi realmente uma bela partida de futebol mas uma demonstração de confiança até do time do Thiago Mota é um campeonato que eu acho que promete demais porque essa Juventus eu continuo acreditando nela apesar de muitos empates vale lembrar é um time que perdeu a invencibilidade apenas no último meio de semana na derrota pro Frankfurt justa derrota é bom que se diga mas até então não tinha perdido Frankfurt o que eu falei? você falou Frankfurt e a Stuttgart é o contrário é isso como é? como é? como é? não é? não é? agora é o seguinte diga, diga mas enfim era um time que estava invicto até agora e que perdeu sua primeira no meio de semana é verdade que está produzindo menos ofensivamente do que se imaginava mas um time que se defendia muito bem pelo menos até esse final de semana e agora enfim eu acho que é um time que tem tudo para conseguir se meter nessa briga pelo Scudetto e certamente vai ter a Inter que certamente vai ter o Napoli e que acho que pouco provavelmente vai ter o Milan mas há quem acredite também no Milan conseguindo se meter nessa disputa olha, uma rodada muito parecida na Itália em relação à Inglaterra também porque o líder foi lá e ganhou o Napoli venceu o Leite só por 1x0 como o City venceu o Salvehampton e no clássico o empate aí o líder abriu a vantagem e aqui no caso da Série A garantiu que ele pode ir a San Siro amanhã na terça-feira e mesmo que perca ainda será líder então é o primeiro esboço de fuga da temporada olha, o Antônio Conte com o calendário vazio é um perigo ele é um perigo e olha que nesse jogo ele já pensando no Milan Varadiskelha começou no banco Politano começou no banco ele deu uma mesclada ali no elenco o David Neres teve uma chance como titular então ele já na rara situação em que ele vai ter um jogo no meio de semana ele mostrou a força do elenco temporada do Di Lorenzo é ótima e é legal porque é um jogador que estava em crise com a torcida porque tinha um rumor de ir para Juventus fez uma euro ruim com a seleção italiana e se reencontrou inclusive não queria ficar de jeito nenhum não, não queria ficar ele queria ir embora e depois ele convenceu ele a ficar exato e depois ele fez uma carta para a torcida a torcida perdoou enfim o Napolitano tem um coração grande e acabou aceitando de volta o seu capitão e o Napoli é isso ganha apertado quando precisa e está firme nessa briga e acho legal destacar porque muita gente fala quando é na Europa o 4x4 é bom quando é aqui é ruim depende gente esse foi um 4x4 bom porque os dois times jogaram bem tem 4x4 ruim assim como tem 0x0 ótimo também tem 0x0 horrível nesse caso foi um 4x4 bom até porque o Jean pontuou os dois times tentaram atacar então não foi assim um jogo que ah nossa as defesas foram desastrosas até no final do jogo claro que o Isaac estava insatisfeito era ele que estava ganhando de 4x2 e tomou o 4x4 então é óbvio que ele não ia estar feliz como todo mundo ele até brincou é pro neutro foi ótimo pra mim assim eu não posso a gente não pode tomar 4 gols da Juventus ainda mais tendo tantas chances pra ganhar o jogo mas é isso que é legal destacar que assim não é que a Inter fez o 4x2 e tomou o 4x4 porque se acovardou não a Inter tomou o 4x4 primeiro porque tinha um goleiro muito bem no outro lado que é o de Gregório e segundo porque a Juventus tem o talento do Hildes então sim foi muito é claro que do ponto de vista do torcedor da Inter vai ser amargo o resultado mas foi muito mais mérito da Juventus muito mais mérito da Juventus de não deixar de acreditar e acho que o Mota tá conseguindo o Mota trouxe pra Juventus uma coisa que a gente via perdida na Era Alegre que é vibração é um time que vibra mesmo na diversidade mesmo na dificuldade você percebe que é um time que consegue transmitir pro torcedor algo bem diferente da melancolia que era sem nenhum trocadilho da melancolia da Alegre então eu acho que a Juventus apesar da semana em que perdeu na Champions perdeu a invencibilidade ela sai fortalecida embora fique muito claro que a defesa com o Bremer era uma coisa a defesa sem o Bremer vai ser outra o Danilo foi escalado pensando na saída de bola mais qualificada em relação ao Gat mas eu tenho dúvidas se o Danilo vai dar conta como zagueiro da linha de 4 tenho muitas dúvidas então assim talvez pra Juventus não comprometer a temporada janela de janeiro tá aí eu acho que seria interessante olhar em volta pensar em trazer um zagueiro porque o Bremer vai fazer muita falta e é inegável que assim o 4x4 teve dois casos de falha de defesa que foram os dois pênaltis da Juventus cometidos pela Juventus para em cima dos jogadores da Inter foram dois pênaltis de jogador que chegou atrasado na hora de se livrar da bola e acabou chutando o jogador adversário e viraram dois pênaltis então ali já tem dois erros mas de fato eu fico muito mais com o copo cheio nesse jogo esse jogo foi um jogaço foi aquele jogo que a Série A se ela quisesse promover como um grande campeonato do mundo e eu acho que ela é mas esse é o jogo que ela tem que pegar para mostrar porque o jogo foi muito dinâmico foi um grande clássico a altura da história das duas equipes jogo com rivalidade jogo com muitas alternâncias porque a Inter sai na frente Juventus vira a Inter vira de novo no final a Juventus até tem chance de virar de novo o jogo eventualmente um 5x4 que seria apoteótico ali num clássico desse e jogado em altíssimo nível de parte a parte e o clima no estádio mas eu vou até falar para o Jean que o Jean estava na transmissão e como estava Renato Senise que é um dos nossos correspondentes na Inglaterra mas para esse jogo ele foi deslocado para cobrir Inter e Juventus como é que estava o Senise Jean? Pois é eu vou até se você me permite pegar a frase do Sinise que foi maravilhosa a frase dele na hora aqui e um colega aqui ó ele disse o seguinte o Sinise na transmissão olha gente eu estou aqui parecendo uma criança porque eu estou acostumado com o ambiente na Inglaterra mas aqui é uma atmosfera totalmente diferente a torcida não para um minuto de cantar é um negócio impressionante e de fato a gente percebia porque aí infelizmente acho que tem a ver obviamente não tem a ver com a característica do inglês ou com a característica do italiano eu acho que tem a ver com a elitização que acabou acontecendo nos estádios ingleses e você passou a ter um tipo de público que realmente para quem está acostumado a ver os jogos na Inglaterra ele vai para um jogo e vê o que a torcida da Inter estava fazendo e ele ressaltou não só a torcida da Inter a torcida da Juventus também eu acho que aí olhando para as grandes ligas europeias acho que o que a gente costuma ver na Itália na Alemanha também é algo muito diferente é que a Itália é ainda mais permissiva em relação a fumaça fogos eu confesso que eu não sei nem o quanto ela é permissiva ou o quanto mesmo não sendo permissiva as pessoas ficam estourando bomba rojão foguete e tudo mais mas realmente é um clima muito diferente e ontem a gente sentiu isso claro que o Senise sentiu mais até pela diferença de ambiente com o qual ele está acostumado mas ele relatou isso durante a transmissão e a gente mesmo sentia fazendo a transmissão que o ambiente ontem no San Siro era um ambiente desses legais desses que fazem o futebol vale a pena sabe é ele escapou ele fugiu da derrota do Tottenham é Renato Senise fugiu vamos para a França agora para falar do clássico também que foi resolvido no primeiro tempo né Bira a gente falou muito aqui do Olimpique de Marsella que podia surpreender nessa temporada mas não aguentou o PSG mesmo o Velodrome tomou 3x0 ainda no primeiro tempo e olha eu acho que poderia surpreender mesmo Paris Saint-Germain não vinha jogando um futebol especialmente melhor tão superior assim ao do Olimpique que desse a sensação de que não haveria jogo mas não houve jogo o Paris Saint-Germain de fato jogou um futebol que não vinha jogando toma as rédeas da partida desde o começo de forma muito agressiva faz um gol rápido também isso ajuda com o gol do do João Neves e depois João Neves e depois aí o lance o lance total que foi aos 20 minutos do primeiro tempo ainda o Harit foi expulso de uma maneira que eu achei absolutamente exagerada foi uma bola no meio de campo em que ele chega um pouco atrasado com o pé alto e acerta o corpo do jogador do Paris Saint-Germain mas eu não achei violento a ponto de ser um vermelho acho que era um lance para amarelo só para ele ficar mais calmo da próxima dividida que ele fosse entrar mas aí ele matou o jogo de vez o Paris Saint-Germain já era melhor já merecia estar ganhando o jogo mas a partida ali não tem mais jogo o Paris Saint-Germain ainda no primeiro tempo faz mais dois gols e no segundo tempo fica especulando com o contra-ataque e até tem chance de fazer mais diante de um Olimpique de Marseille que estava com jogador a menos e não tinha mais força para tentar uma reação dessa então um jogo que foi muito diferente do que se imaginava mas acho que muito pelo mérito do Paris Saint-Germain de como o Paris Saint-Germain faz um jogo que vai para a bafa logo no começo do jogo tenta já controla domina mostra um futebol coletivo que não vinha apresentando nas últimas rodadas mas também por essa expulsão que matou qualquer chance de recuperação do Olimpique ao longo da partida e sabe e sabe o que é o louco disso tudo cara é que em toda a era Catar praticamente eu não lembro exatamente quando foi não mas a última vitória do Marseille sobre o PSG na Ligue 1 em casa no velodrome foi em 2011 3x0 então e assim é um clássico de muita rivalidade e durante todo esse tempo o torcedor do Olimpique de Marseille faz questão de lembrar que ainda é o único francês campeão da Europa todo ano que o PSG é eliminado da Champions tem comemoração e tal mas o torcedor há mais de uma década não vê então assim é tão frustrante o que aconteceu no clássico que tem imagens do velodrome de gente no final do primeiro tempo indo embora já até porque vamos combinar 3x0 um jogador a menos a coisa podia ter sido muito mais feia do que foi eu acho que no final das contas o torcedor do Marcelo até respira aliviado que o PSG como diria o Maestro Júnior não girou a faca ali no segundo tempo porque a coisa podia ter sido ter sido pior teve mais clássico na rodada teve o Lille vencendo o LAN a gente destacou isso semana passada que o Lille até preservou os jogadores e ganhou o Atlético de Madrid e com o time completinho ganhou do LAN também dois gols no final dois gols nos acréscimos então foi uma rodada de clássicos importantes e Nisse e Mônaco Nisse e Mônaco Nisse e Mônaco também é clássico a cidade ficou a 20 minutos de distância e acabou custando a ponta ao Mônaco também então foi uma rodada cheia de clássicos e fica a manutenção desse tabu aí que o torcedor do Marcelo é claro que é muito triste vamos para a Alemanha o Leverkusen conseguiu dessa vez tomar gol no final não fez o gol ele tomou o gol e empatou com o Werder Bremen fora de casa dois a dois temos o campeonato na Alemanha está começando a ficar com cara de não então o Leipzig ali mas vamos ver até quando aguenta vamos ver uma coisa voltou ao normal na Alemanha o Bayern de Munique batendo no Borrum no Bayern golear o Borrum é um dos eventos anuais que na temporada passada por incrível que pareça o Borrum conseguiu fazer o Bayern tropeçar mas 5x0 dessa vez para variar teve gol do Harry Kane teve o clássico de Heim Heineheim Hoffenheim brincadeira hein gente 0x0 mas duas coisas chamam a atenção primeiro a derrota do Dortmund para o Alves depois de tomar aquela virada absurda do Real Madrid 5x2 2x1 para o Alves o Dortmund em quatro jogos fora de casa tem um ponto perdeu os últimos três jogos como visitante nada 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 bom para quem é o vice-campeão da Europa a gente imaginava que pudesse brigar pelo título e a questão do Leverkusen não só parece que a magia acabou como está virando contra agora gol do Werder Bremen aos 45 do segundo tempo já tinha tomado um empate inaceitável do Rosten Kill no meio da semana um empatezinho com o Brecht também bem mais ou menos não é o melhor momento do time do Xabi Alonso não né inclusive na questão da mentalidade eu acho que tem coisas para ele trabalhar ali não sei se bateu uma autossuficiência se é uma queda de rendimento que uma hora ia acontecer também de qualquer maneira mas assim a concentração não é desse time do Leverkusen a concentração baixar no final era o contrário então sinalzinho de alerta aí tem muito campeonato ainda claro mas o Leverkusen está perdendo pontos que o time da última temporada não perdia maravilha estou até com a camisa aqui do Werder Bremen é legal a camisa nossa é antiga essa aqui é antiga essa aqui é dos anos 90 quando o Werder Bremen foi campeão alemão em 93 só que eu tinha 15 anos quando eu ganhei essa camisa que ainda serve um pouquinho apertadinho mas está dando toda a pinta que o Bayern de Munique vai descolar o Leipzig ainda está aguentando na briga mas e tem um resultado impressionante nessa rodada que venceu o Freiburg que estava muito bem também estava lá na briga mas o Leipzig não dá pinta de ser um time tão tão impecável quanto o Bayern Leverkusen porque para competir com o Bayern de Munique na Bundesliga você tem que ser impecável e o Leipzig não dá essa pinta de ser tão impecável muita vitória justa mas hora menos hora uma bola não entra aqui ou ali e o Leipzig dá a pinta de que vai ficar para trás o Bayern de Munique de fato vem com uma temporada muito forte mas assim olha nesse caso não é nem que por exemplo como a duas temporadas quando ganhou em cima do Borussia Dortmund foi quase no piloto automático nesse caso o Bayern de Munique também está trabalhando para ganhar esse título o trabalho é muito bom de fato o time é muito bom tomou de 4-0 do Barcelona e isso acabou deixando uma imagem meio ruinzinha para quem não acompanha tanto a Bundesliga mas é um time realmente forte é um time realmente forte é realmente um dos melhores times da Europa na temporada e assim já dava a pinta de que ia ser difícil o Bayern Leverkusen também depois da temporada que fez no ano passado não sei se conseguiria contra o Werder Bremen não conseguiu até foi melhor no jogo mas não matou o jogo quando poderia duas vezes e acabou permitindo a reação do Werder Bremen que é um time de meio de tabela então é um ano assim acho que a gente ainda tem campeonato na Alemanha mas não teremos por muito tempo não teremos não teremos mais campeonato por muito tempo escuta vamos para o mundo Hoffman Léo o que nós temos de destaque é que tem um mundo Hoffman que não é muito 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 Hoffman eu quero pedir licença para o Jean-Od para invadir o terreno de Islândia e Ilhas Faro são lugares que ele conhece a gente não vai chamar Islândia e Ilhas Faro de mundo Hoffman é que ele pediu mas assim a gente não vai aceitar isso hoje no mundo Hoffman pode então porque são campeonatos que por razões óbvias climáticas são disputados no calendário solar e terminam agora porque daqui a pouco vai estar tudo coberto de gelo então tivemos o campeão na Islândia e o campeão é o Breida Blick o Breida Blick venceu fora de casa o Vikingur por 3 a 0 e era um jogo decisivo os dois tinham a mesma pontuação o Vikingur jogava pelo empate porque tinha melhor saldo de gols mas o Breida Blick acabou vencendo por 3 a 0 e por que o Vikingur foi uma atração da semana? porque tinha conseguido a primeira vitória de um time islandês na fase principal de uma competição europeia no meio da semana ganhou do Cercle Brugge da Bélgica 3 a 1 e ampliou o estádio ampliou por assim dizer colocou uns caixotes ali para chamar de arquibancada porque o estádio tinha capacidade para pouco mais de mil pessoas queriam ampliar para mais de dois mil porque afinal de contas era decisão do campeonato dobrar? é eles colocaram um monte de caixotes ali para fazer de arquibancada em volta do campo só que a torcida do Breida Blick irritada com a pouca quantidade de ingressos de visitantes invadiu o estádio de madrugada e pintou tudo de verde que é a cor do Breida Blick o vikingur é vermelho então estava tudo pintado de verde na manhã seguinte o vikingur deixou para lá deixou verde mesmo e no final das contas o Breida Blick foi campeão mas outro vikingur o das Ilhas Faro esse foi campeão tá então nas Ilhas Faro o time que também se chama vikingur foi campeão tirando uma hegemonia ali do Klaxvik que a gente tanto gosta aqui né porque participou da conference ano passado fez uma campanha absolutamente surpreendente jogou com o Lille né que agora ganha do Real Madrid do Atlético de Madrid aí mas não deu para o Klaxvik deu para o vikingur então temos campeão nas Ilhas Faro também e o vikingur tinha sido campeão em 2016 e 2017 volta a ser campeão agora não deu para o simpaticíssimo Klaxvik que tem que se contentar então com o vice campeonato já está sorrindo porque ele sempre que se fala em Islândia e Ilhas Faro ele abre o time eu fui ver de onde são esses times né e o campeão islandesa de Copa Valgur que é uma cidadezinha perto de Reykjavik aí não tem muita graça existe alguma cidade perto de Reykjavik que não seja uma cidadezinha? não qualquer cidade na Islândia é uma cidadezinha mas eu ficaria mais surpreso se fossem cidades no norte ou nos fiordes do oeste que são lugares absolutamente isolados até para o padrão islandês de isolamento né mas o glorioso campeão Feroes acho que se fala assim né sim cara realmente é impressionante eu sugiro o pessoal ir procurar da onde é é da cidadezinha de Leirvik procurem coloquem ali no Google no Google porque realmente esses daí conseguiram um feito inclusive eu estou contando quase que o número de casas de Leirvik só aqui na imagem do Google Maps não é tão difícil assim a gente rapidamente consegue fazer uma conta de quantas casas tem nessa cidade do campeão Feroes teve mundo ódio e tem mundo ódio também alguma coisa Léo ah tem 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 sim tem sim tem o contraponto tem porque aí no mundo ódio né direto do sauditão do mundo saudita Roberto que fiasco foi a passagem do Roberto Mantini pela Arábia Saudita né tudo bem que com 20 milhões com 20 milhões de euros de indenização ele não vai reclamar né até porque ele foi pelo dinheiro mesmo né largou a seleção italiana na mão no meio do contrato pra ir pra Arábia Saudita mas foi ruim é daqui a pouco o Biratama trazer uma curiosidade sobre o Japão né que foi o último jogo da Arábia Saudita mas quem voltou Herve Renard o cara que venceu a Argentina o único a vencer a Argentina na última Copa do Mundo técnico da Arábia Saudita ele tinha saído dirigiu a França na Copa do Mundo feminina agora nos Jogos Olímpicos saiu depois de ser eliminado pelo Brasil nas quartas de final e tá de volta até porque ele deixou uma marca muito positiva lá né o cara ganhou da Argentina no final das contas e era muito querido pelos jogadores então teve um papo de Ramon Dias até de Tite o Tite também chegou segundo o André Hernan a conversar lá com a Arábia Saudita mas no final das contas optaram pela volta do Herve Renard a Arábia Saudita tá ali naquele grupinho que o Japão tá dominando e o resto tá embolado né então ele chega com a missão de classificar direto se possível a Arábia Saudita pra Copa do Mundo aliás só uma coisinha rápida sobre o Roberto Mantini porque a gente começou o podcast falando né da possível troca de técnico na Roma e o nome do Mantini chegou a ser especulado só que aí obviamente pintou a questão da relação dele com a Lásio né histórica então provavelmente seria haveria uma certa dificuldade até no recebimento por parte da torcida e tudo que a Roma não precisa agora é justamente desse tipo de problema sem falar que o Mantini realmente não deve ser um dos técnicos mais baratos do mundo né talvez não esteja mais pensando muito em dinheiro depois dessa dessa breve passagem pela Arábia Saudita mas de qualquer maneira é um técnico caro e que geraria na Roma uma certa aversão ali por parte da torcida a curiosidade do Japão que o Bertosi mencionou é que o Japão do Rajimi Moriasso acabou causando a demissão de três técnicos europeus ali no intervalo de um ano o Hans Flick da seleção alemã ele cai depois de perder por 4x1 não foi a derrota na Copa depois de 4x1 no Amistoso o branco Ivankovic da croata técnico da China sai depois do 7x0 né 7x0 né Alex lembra 7x0 e agora e agora o Mantini caindo na Arábia Saudita depois de perder em casa pro Japão por 2x0 então o Japão ali sendo carrasco de treinadores europeus uma notinha curiosa no futebol japonês pra quem acompanhava a J-League lá nos anos 90 na ESPN mas também na TV Cultura o Shimizu voltou pra primeira divisão o Shimizu expulso um dos times de torcida mais fanática do Japão no ano passado ficou a um jogo de subir né ele tava em primeiro ele perde o último jogo e cai pra terceiro e não sobe na última rodada da J-League 2 e dessa vez subiu o Shimizu e está de volta vocês lembram do campeonato japonês da TV Cultura quando começou o Shimizu que é da região de Shizuoka né que é onde tem também o Jubilo Iwata o grande rival do Shimizu é uma região que tem muito brasileiro né tem muitas fábricas lá tem muitos brasileiros que moram lá então é a região de Hamamatsu então é uma região que tem presença brasileira muito forte também era legal demais era campeonato alemão e japonês né com o Paulo Soares Carlos Fernando Zé Trajano José Góes José Góes Wilson de Freitas muitos brasileiros né era legal demais bom terminou o Ponte diga já só uma coisinha que eu recebi aqui Alex já que a gente começou falando da Roma eu vou terminar falando da Roma porque acabei de ver aqui a notícia de que o Mantini zagueiro da Roma e o técnico Juric né que a gente não sabe se vai continuar sendo técnico ou não saíram na porrada de Fiorentina mas não tinha tido do De Rossi também com quem foi mas lembra que eu falei eu falei se a Roma demitiu o De Rossi porque por causa de clima no vestiário e contratou o Juric o Juric é ficando tapado do De Rossi foi com o Cristante o Juric chegou a agredir um diretor do Torino e ele não foi demitido foi filmado e ele ficou ainda no cargo ele sai depois bem depois o clima tá bom o clima tá gostoso o clima tá gostoso o clima tá gostoso o clima tá gostoso Roma e Torino quinta-feira hein dá pra ganhar bom terminou o podcast futebol número 393 se você ficou sabendo de tudo que aconteceu no final de semana em uma hora tá quinta-feira estaremos de volta ou nesta terça-feira se o Vinicius já ganhar o bola de ouro talvez sim talvez não aguardemos nós estamos gravando nesta manhã de segunda-feira valeu Leão boa semana boa semana pra todos e já terça-feira faço convite pra Milan e Napoli jogaço da série A 4h45 da tarde rodada de meio de semana jogaço valeu Jean boa semana valeu valeu amigos até a próxima tchau Bira boa jornada aí de beisebol pra você falou até até quinta tchau Brasil boa semana o podcast futebol no mundo é oferecido por Novibet Ford e claro a ver o